Índice de taxação do AliExpress. Chegou dia 1º e agora, cara, como é que a gente fica? Como é que a gente fica, Guigão? Vem cá, meu queridão, que eu vou te mostrar tudo. No dia 6 de 6 de 2023, quase dois meses atrás, Eric Rianelli, um jornalista da Globo News, publicou essa matéria no G1, né? Governo regulamenta bônus, ou seja, um extra no salário dos caras por produtividade de auditores fiscais da Receita Federal. Bom, na época, muita gente me pediu, faz vídeo, Guigão, Guigão, e aí, cara, agora, como é que vai ficar a situação? A gente vai ser muito taxado, e aí? E aí, cara, que eu não fiz? Por que eu não fiz? Para esconder? Não. Nas minhas lives, vídeos, eu comecei a aconselhar a galera a tratar a chance de taxação como sendo maior. Eu comecei a falar para a galera, olha, cara, reserva um dinheirinho ali, caso você for taxado, você arcar com a taxa. Fiquei atento ao meu Discord, que é o fórum da minha comunidade, e notei que a galera começou a ser taxada. SSD, que não dava taxação, processadores, não dava taxação, a galera sendo taxada, e eu fiquei triste com isso. Eu comecei a colocar nos meus anúncios no Telegram, em outras plataformas, o risco de taxação. Em especial, placa de vídeo, kit upgrade e placa-mãe, eu comecei a destacar mais essa questão da taxação, tá? E eu comecei a tratar GPU com uma chance de 50%, processador SSD e memória com uma chance de 10% a 20%. Mas realmente, assim, isso aconteceu, né? Aumentou a incidência de taxação em junho e julho. Por que eu não fiz o vídeo, então, antes? Por quê? Porque, em média, você recebe o que você compra de duas semanas a quatro semanas, né? Em alguns casos pontuais, a galera que mora em Curitiba consegue receber com uma semana. Eu, aqui em Minas, é no mínimo duas semanas. Então, oscila muito. A média é de 15 a 25 dias. Então, a gente precisa dar um tempo para que a gente consiga até produzir dado estatístico. Porque se o governo implementar alguma coisa agora, a gente só vai sentir no final do mês. A gente está no dia primeiro. Bom, de 15 a 25 dias. Então, lá para o dia 30 de agosto, a gente pode fazer uma enquete para a gente entender como é que foi a taxação de agosto. Só para você entender. Eu esperei até mais tempo do que, geralmente, eu espero. Eu queria reunir mais dados para fazer um balanço mais completo. Não existe pesquisa estatística em enquete perfeita. Sempre existe a margem de erro. A gente pede a sinceridade dos inscritos, das pessoas. E a gente aqui tenta passar para você uma visão. Mas não existe nada perfeito. Você pode querer acreditar nisso ou validar isso ou não. É um direito seu. Eu lido com o ser humano. Eu lido com o cliente todo santo dia. Eu resolvo o problema de inscrito, aconselho o inscrito, corra atrás todo santo dia. Eu sinto. Então, quando está aumentando a taxação, a galera vê em cima de mim no Discord. Então, eu sei e eu sinto a pressão da galera. Vai de você acreditar nesses dados ou não. É um direito seu. Bacana, só deixando isso claro. E eu já comecei a aumentar a probabilidade de taxação pelo termômetro do próprio Discord. Agora, eu vou te apresentar os dados que a gente obteve. Placa de vídeo. A gente teve 318 votos válidos. 176 pessoas, que representa 55%, não foram taxadas. Olha, a gente tinha feito uma enquete que deu 20% de taxação. Agora, é 45% de taxação. Então, mais do que dobrou o índice de taxação da última enquete que eu fiz. E enquete por enquete, ao longo dos 4 anos de canal que a gente tem, placa de vídeo geralmente era uns 30%. E mesmo se eu considerar 30%, aumentou o quê? 50% a incidência de taxação em placa de vídeo. Então, a gente teve um aumento muito considerável. Não foi pouca coisa, não. Então, GPU, praticamente a metade da galera teve que pagar a taxa. Agora, a maior parte das pessoas pagou até 200 reais. Você pega 25% pagando até 200 reais e você junta aqui 20% pagando acima de 200 reais. É isso que a gente teve. Kit upgrade e placa-mãe. 57% dos 321 votos válidos, que representa 183 pessoas, esses 57% não foram taxadas. Ou seja, 43% da galera foi taxada. Mais uma vez, um aumento muito expressivo com relação à taxação de placa-mãe e kit upgrade. Eu não estava nem recomendando o kit upgrade, cara, direito, porque eu sabia que estava complicado. O kit upgrade e o valor agregado era mais caro, era bem maior, né? Então, está aí o resultado. Quase a metade da galera foi taxada em kit upgrade e placa-mãe. E a maior parte da galera pagou até 200 reais. Pelo menos é um sinal bom. E quando a gente vê isso também, a maior parte da galera pagando até 200 reais, significa que valor real não foi muito adotado, apenas por algumas empresas. Caso contrário, essa porcentagem de até 400 reais e acima de 400 reais deveria ser maior. Então, a gente observa que placa de vídeo e placa-mãe kit upgrade é muito próximo às estatísticas. A gente pode dizer que é praticamente a mesma coisa. Rondando ali 45, quase a metade da galera aí com chance de taxação nesse período que passou. E nos meus anúncios eu colocava GPU, chance de taxação, já considera 50% e realmente está batendo aqui com as nossas estatísticas. Processadores, a gente nem incluía na estatística, porque em 4 anos de canal eu tive 6 pessoas taxadas. Aí teve, durante junho, eu fui atualizando isso, a gente chegou a 14 pessoas que me reportaram taxação. Veja bem. No entanto, a gente acha aqui, cara, mais de 60 pessoas, quase 70 pessoas que declararam que foram taxadas em processadores. A gente teve 449 votos válidos, 85% da galera falando que não foi taxada. A gente tem aqui, então, 15% da galera declarando taxação, a grande maioria pagando até R$200. E quem me procurou diretamente, a gente teve 16 pessoas que me procuraram e que a gente registrou a questão da taxação. E aqui na enquete a gente chegou a 70 pessoas que declararam taxação. SSD e memória RAM, a gente sempre teve um índice muito baixo de taxação, em especial o SSD era muito raro. E a gente observou a galera também reclamando nos fóruns, no meu Discord. Bom, 84% da galera, 567 votos válidos, 477 pessoas que representam os 84% falaram que não fui taxado. No entanto, a esmagadora maior parte das pessoas pagaram até R$200 de taxa. E a gente tem aqui 16% de taxação e 84% não foi taxado. Periféricos, mouse e teclado, acessórios para PC, headset, fone de ouvido, esse tipo de coisa. 626 votos válidos, 464 pessoas que representam 74% não foram taxadas. 16 pessoas sofreram uma taxação até R$200 e mais uma vez 10%, a menor parte dos taxados pagando acima de R$400. Então, essa é a realidade que a gente registrou dessa enquete que a gente fez nos últimos dias. Não é perfeita, com certeza tem a sua margem de erro, mas é para você perceber um termômetro do mercado. E realmente, kit up, mobo e placa de vídeo bateu certinho do que eu estava recebendo de feed dos meus inscritos. Os processadores também, porque muitas pessoas, como eu falei, 16 pessoas me procuraram, me declararam taxação. E a gente encontrou aqui quase 70% na nossa estatística. SSD e memória também. Infelizmente, a gente assistiu aí um aumento de taxação. Me periféricos, eu até fiquei surpreso. Eu esperava até um índice menor e o índice de taxação foi maior do que eu esperei. Chegou o dia primeiro. E agora, Guigão, como é que vai ser a taxação? Bom, para mim, 60% mais 17%. Então, você tem que tomar cuidado muito antes de comprar no AliExpress. Essa é a minha opinião. Você deve comprar, principalmente nesse primeiro momento, produtos que no Brasil são muito mais caros. Como eu mostrei exemplos no meu vídeo promoções de hoje, a gente mostrou a questão de mouse sem fio. Teve um mouse da Logitech. Teve headset Astro. São produtos que no Brasil são muito mais caros. Esses produtos que aqui o preço é muito ruim, faz sentido. Faz sentido. Porque mesmo se você for taxado, ainda fica mais barato que o preço do Brasil. A gente registrou também alguns produtos, algumas placas de vídeo, sendo vendidas com estoque aqui no Brasil de São Paulo. Excelente. Mas toma muito cuidado. Por quê? Esses estoques, eles têm uma quantidade X. Acabou com aquela quantidade, é só o estoque da China. Então, se você clicar no anúncio, clique em cima do frete, onde que está ali, de China para a sua cidade, e olha, você tem a opção de Brasil para a sua cidade. Se tiver a opção Brasil para a sua cidade, escolha ela, e aí você não tem risco de taxação. Se só tiver de China para a sua cidade, aí você vai cair um risco muito alto de taxação. Bom, pelo que eu fiquei sabendo, informações que foram me repassadas, a gente teve o Fórum Econômico, que foi realizado lá em São Paulo, me convidaram para participar, infelizmente por questões pessoais eu não pude comparecer, então não fui, e vários colegas meus youtubers compareceram, e a alta administração do AliExpress disse que não vai aderir ao remessa com o fórum. Pelo que a gente entendeu, eles querem sentir como é que vai funcionar as coisas antes de aderir, eles querem estudar e melhorar o programa. Só que de acordo com o programa, eu vou deixar aí para você ler ele, a empresa que aderir, pelo que eu entendi, ela vai recolher esses impostos no ato do pagamento, então vai ter que ter lá o valor do produto, o valor da taxação 60%, e em cima disso tudo o ICMS, que é o 17%, o valor final. E o site, no caso seria o AliExpress, é que pagaria, que repassaria esses tributos para a Receita Federal. E o que a empresa ganharia fazendo isso? Ela ganharia uma agilidade na fiscalização, que chama Canal Verde, então ia chegar o produto no Brasil, e eles vão falar, AliExpress está dentro do remessa conforme, chegou, vamos supor, 10 mil encomendas do Ali agora, bom, 10 mil, porque pelo que eu sei, eles teriam que informar antecipadamente, está até aqui, declaração antecipada e pagamento antecipado, então eles iam apenas checar, essas 10 mil encomendas, tem 10 mil declarações recebidas, as 10 mil encomendas, está aqui o pagamento, os impostos recolhidos, beleza, pode despachar, seria uma coisa assim, bem rápida, então o produto iria chegar muito rápido ao consumidor, e é isso que o programa promete. Quem não aderir, basicamente vai cair no que eles chamam de Canal Vermelho, que é o seguinte, vão fiscalizar de acordo com a capacidade da Receita Federal, e vai aplicar o 60% mais 17%. E tem uma coisa que eu estava esquecendo, quem aderir ao remessa conforme, ia ter isenção dos 50 dólares, quem não aderisse, pelo que eu entendi, não ia ter essa isenção, não vai ter essa isenção. Então, tudo bem, a equipe do AliExpress Brasil achar que deve esperar para ver o que vai acontecer, é um direito da empresa, a empresa vai trabalhar em cima disso. Na minha opinião, isso vai gerar até mais incertezas, não sei, a gente tem que esperar para ver que realmente o fato vai acontecer. Mas o Ali também disse que, provavelmente, poderiam aderir em um segundo momento. Vamos ver como é que isso vai ficar. Então, se você for comprar no Ali, mais uma vez, compra produto que no Brasil é muito mais caro, compra produto que mesmo taxado, vai sair mais barato para você, evita comprar produto de valor alto. Bacana? Esse é o meu recado. A gente fez um vídeo ontem, reportando que um deputado federal, que é o Kim Kataguiri, ou Kim Katapixa, depois pesquisem sobre o Kim Katapixa, inclusive, assistam a entrevista dele, ou escutam a entrevista dele, que ele deu ao Flow. E aí você tira as suas próprias conclusões a respeito dele, do que ele disse, sobre essa questão do Pix, entre outros assuntos. a gente, para criticar, a gente tem que aprofundar no tema. Então, quem se interessar... Agora, é o único deputado que está querendo fazer alguma coisa. Ah, porra, ele está sendo oportunista. Tá, mas qual deputado que não é oportunista? Me fala um deputado que não é oportunista. Tem algum outro deputado que está fazendo algo? Ah, mas é porque ele é de direita. Ah, porque ele é do Bunda Livre. Cara, mas... É tipo assim, ele está tendo... Ele acha que o programa é... Inclusive, inflige a lei federal. Ele acha que o programa é errado. E ele vai lutar contra o programa. Beleza, o que a gente busca? A gente busca apenas o direito de importar. Ou seja, a gente quer uma taxação que seja justa. Porque 60 mais 17, como 17 é um imposto sob cascata, dá quase 90. Você dobra praticamente o valor do produto. Isso é justo? Não. As empresas brasileiras pagam imposto 30% geralmente em média de importação sobre o preço de fábrica. Então, o valor de imposto que elas pagam é menor. Se a empresa for simples nacional, ela paga mais 4, 6%. Vai depender muito do tamanho da empresa. Tem empresa que chega a pagar 18% numa nota fiscal. É verdade. Mas, o imposto mais pesado eles pagam sob o preço de fábrica. No caso, nós vamos pagar quase 90% sobre o preço final. O que a gente quer é o seguinte, é apenas uma taxação mais justa. Você pega a União Europeia, é 20%. China é 18%. Estados Unidos é 7% de imposto sobre importação. A gente entende que beleza, vai taxar? Ok. Mas a gente quer pelo menos um imposto justo. Por quê? Se dobrar praticamente o que você tem que pagar, o produto custa R$100. Se pagar R$90 de imposto, é te proibir de importar. Basicamente é isso. O deputado, querendo ou não, gostando ou não gostando, ele está tentando arrumar uma forma de barrar o programa. Acabou. É só isso. agora, tem pessoas que só porque ele é quem ele é não vai querer apoiar ou vai criticar porque... É... Aquilo, né, cara? Qual outro deputado está fazendo isso? A gente simplesmente está mostrando, ó, vamos apoiar o cara, o cara pelo menos está tentando fazer algo. Ah, vai dar certo ou não vai? Bom, a gente não sabe. Pelo menos está tentando. Tem a ideia legislativa do escândalo que a gente apoiou também. No entanto, a chance da gente ter alguma reviravolta eu acho mais pesado por conta que ele já é deputado e ele mesmo está correndo atrás. E tudo é válido. Não quero criar uma polêmica política. Meu canal não é de política. Estou apenas aqui apenas mostrando os fatos e você que tome a sua própria conclusão, tá? Aqui é um canal de promoções, aqui é um canal de análise e teste comparativo de produtos e vai continuar assinando. Estou apenas mostrando. Eu vejo como ele é um deputado federal é uma luz no fim do túnel. Pelo menos o governo revê essa questão porque você praticamente dobrar o valor que você tem que pagar num produto por conta de taxação pra mim é um absurdo e é isso que a gente não quer. Bacana? Se gostou deixa seu like se inscreva aquele abraço é nóis e até a próxima.